2 saídas, uma leva pra casa fantasma e outra pra fortaleza Eu acho que essa foi a única chave que até hoje eu nunca encontrei Tinha gente até que tentou me dar dica, mas eu prefiro achar sozinha Sou orgulhosa nesse aspecto Ui, ui, ui Dá licença, dá licença E dessa moeda eu achei Onde tá essa maldita chave? Tá aqui? Ih! Caceta, e agora? Ah! Uh, cacetada! Detesto essa fase Foi aqui mesmo, foi a única chave que até hoje eu nunca encontrei Essa fase não tem como você passar com o Yoshi Por que tu tem que ser rápido Ai, vou morrer Não, morri Passa, 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 passa Ah, não vou pegar essa moeda Yoshi não, dane-se Morri o que é que você é? passa, 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 passa calma calma com calma e tranquilité calma e tranquilité você consegue calma vai, 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 vai pronto foi aqui Como que eu vou passar? Ah, tá. Já tô entendendo. Tô entendendo. Na hora que for abaixar... Agora... Vai, 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 vai. Aí. Agora tem que ser rápido. Rápido, 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 rápido. Aí. Mas não vai dar tempo de salvar, não. Aí. Agora que eu lembrei, eu passava essa fase com o Yoshi. Deixa eu... Eu pegava a asa. Não vai dar tempo. Caraca. Não, 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 não. Rapaz, o que eu tenho que fazer aqui? Não vai dar tempo. Deu. É aqui? Tá a chave? Não. Minha alma saiu do corpo e voltou. Onde tá essa bendita chave? Filho de uma égua. Sai daqui. Ah, vai se ferrar. A chave tá aqui em cima? A única chave na minha vida que eu encontrei estava em cima. Ah, ela fica. Tipo. Num.